Alguém tá preparado hoje para fazer um passeio de avião? Eu tô! São sete e meia da manhã, eu estou em Anchorage, no Alasca, e a gente vai fazer um passeio de Bear Viewing, quer dizer, vamos visitar os ursos. A gente tá no verão e os ursos estão ativos! E agora a gente tá em plena alta temporada de verão. Vem comigo que hoje o dia promete. E já se inscreveu no canal? Já deixou o seu joinha? Vem falar comigo que eu vou adorar! Não perde esse programa que vocês vão curtir! Vem! A Rusts é uma das companhias que fazem vários passeios aqui no Alasca. Nós escolhemos essa e escolhemos o passeio para a gente procurar... Ai, os ursos! Mas eles têm oito tipos de passeio. Vamos fazer o check-in? Vão fora comigo! Vão fora comigo! Vão fora comigo! 50 minutos, uma hora depois da gente partir os últimos 10 minutos balançou um pouco, eu mostrei pra vocês e a gente chegou aqui num acampamento e o avião aterriza na praia primeira vez na vida que eu aterrizo na praia agora a gente chega aqui, tem um camp onde a gente vai ter snacks, tem banheiro e tal pra depois a gente começar o passeio a gente saiu 15 para as 8, a previsão de voltar é uma e meia mais ou menos vambora, Chinitna, Chinitna Bay aqui na Alasca a gente vai com esse ônibus aqui, a gente chega até aqui com uma hora de voo depois a gente vai por aqui a cena aqui é impressionante a gente tá aqui com um lago enorme todos os aviões que vieram fazer o passeio olha que sensacional e o nosso carro a gente acabou de descer a gente vem muito perto dos ursos e a gente vai meio que acompanhando eles. É sensacional. E vem perto. Olha o mariduxo filmando tudo. A gente está aqui num observatório. Dá uma olhada, meu telefone ficou nessa... Parece um telescópio. E ele está conseguindo filmar de muito pertinho. Isso é muito legal. Depois a gente vai passar para todo mundo, porque é sensacional. E o que a gente filmou agora é um macho e ele está procurando fêmeas. Não, não. Esse programa não é indicado para menores de 18 anos. A gente está na primeira parada para a gente avistar os ursos. Eles estão do outro lado do rio. A gente já viu um bem pertinho. Na verdade, viu dois. Eles são grandes. São ursos marrons. E que agora eles estão preocupados em comer. E aqui é um lugar que tem muita proteína. Porque tem peixe e tem conchas, caramujos, que são riquíssimos em proteína. Principalmente as ursas grávidas. Porque elas precisam alimentar o bebê. Sensacional, gente. Que passeio incrível. Dica para quem vem fazer esse passeio no Chinitina Bay. Aqui eles têm uma pessoa que dá carimbos, que podem ser os carimbos, no seu passaporte. Eu não trouxe. Eu até estou com as minhas malas, que ficaram lá no lodge deles. Mas eu não trouxe meu passaporte. Então eu vou ficar sem o stamp. Mas para você, que já vai assistir esse filme e já vai ter todas essas dicas. Você vem para cá e pode carimbar o seu passaporte. Dizendo o dia que você vem e que você está nessa ilha linda, no Alasca. Um dos passeios mais diferentes que eu já fiz. Vistas lindas. A gente chega de avião. Ainda pega um ônibusinho. Dá para dormir aqui. Tem um lodge. Agora a gente vai de volta. Uma horinha de avião. E foi sensacional. O que o meu filmmaker está falando ali? 200 quilômetros de distância. São 200 quilômetros de distância. E eles já viram quase 300 ursos aqui. Hoje a gente viu em torno de 20 ursos juntos. É muito diferente. É sensacional. Vamos lá. E acabou o nosso passeio. É sensacional. Foi muito bom. E agora na volta a gente fez um overview. Ele fez um outro caminho para ver os glaciares. Foi demais. E hoje o dia vai começar em outra cidade do Alasca. Sea World. Sea World fica mais ou menos duas horas do nosso hotel do Aliesca. É muito bonitinha essa cidade. E é o seguinte. A gente vai fazer um passeio de barco. E estamos aqui na maior torcida para a gente poder ver as baleias. Vamos ver o que a gente vai encontrar por aí. A gente vai passar o dia navegando e mostrando tudo de muito lindo de Sea World para vocês. Fica ligado aí. Aqui a gente tem um centrinho bem pequenininho. Cheia de lojinhas de gifts, de presentinhos, de geladeira, enfim. E de passeios também, porque aqui saem todos os passeios aqui de barco desse local. E agora a gente vai fazer o nosso embarque no Calisto Voyager. A gente vai ter um passeio de mais ou menos umas quatro horas de barco. E agora a gente está fazendo a saída propriamente dita aqui do porto de Sea World. E vamos embora. Eu espero que o som funcione, porque agora começa a ventar e frio. Temos um pinguim voador no Alasca. Acabamos de ver leão marinho. A gente já viu... O que mais a gente viu? O urso! A baleia vai passar de baixo. E a gente vai ver baleia agora, porque a gente vai atrás das baleias. A baleia não, que confiaram o rabinho dela hoje. Ela só estava fazendo assim, assim, assim. Agora a gente vai almoçar na Fox Island. Aqui tem um restaurante onde a gente vai comer o tão famoso King Crab. Quem sabe o que é King Crab aí? Patas de caranguejo gigantes do Alasca. Alguém já viu aquelas filmagens daqueles caranguejos enormes sendo pescados? Então, é tudo daqui. Se eu não estou enganada, são oito tipos de salmão. Esse aqui é um outro, ele é bem mais rosa do que o King Salmon e ele também é mais saboroso. Pelo menos eu achei. Agora, o que a gente veio comer aqui mesmo... Foi outro King, que é o King Crab. É a tão famosa patinha... Patinha, tá, gente? Patinha do caranguejo. E aí, a carne, ela já está solta, tá? Ela já está soltinha aqui dentro, eles já soltaram. E a gente põe manteiga ou põe algum outro molhinho e come. E aí, a carne, ela já está soltinha aqui dentro, eles já soltaram.